e fala aí pessoal Fábio aqui e sejam todos bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje mais uma opção de multi-tool para os nossos EDC encontrado aqui no Brasil distribuído pela Gepardo então tô trazendo aqui ontem já tivemos uma lastimável um lastimável é review de um mini-multi-tool Berkeley e foi tenso vamos ver o que que vai acontecer com esse ferramenta múltiplo que nada mais é do que um um mini-multi-tool também bom eu já deixei aberto é óbvio para gente para mim dar uma olhada e poder mostrar para vocês isso daqui me custou 40 40 40 reais é mais ou menos de 30 a 40 reais aí tá o de ontem eu não quis nem falar o preço mas é o mesmo preço que esse tá mais isso aqui já é com frete aí de 30 a 40 reais não me engano eu paguei 41 reais com frete tá ele é mais barato que aquele da Berkeley e vamos ver bom ele já tem aqui é a ferramenta multiuso em aço inoxidável tem 11 funções o tamanho fechado é de 6,5 cm é igual ao do do review anterior e o tamanho dele aberto é 10.4 cm o peso dele é 96 gramas então vamos ao que interessa de cara já vê uma bainha é uma bainha simples porém muito honesta com passador de cinto aqui vem tá vem uma bainha pelo preço é uma bainha honesta e já de cara eu já percebi aqui que é é um acabamento muito bom os parafusos aqui são é não se não não estão para fora aqui do corpo do multi-tool tem esse detalhe aqui que parece ser madeira não sei se é madeira mas remete alguma coisa assim mais é mais antiga né tenho um porta aqui um negócio para colocar no chaveiro pode tirar você pode pôr aqueles cabinhos de aço aqui também que é bem interessante para quem não gosta de usar isso aqui em chaveiro com chaveiro quer dizer que você põe pode colocar outro sistema de de fixar de para fixar ele para desculpa para prender ele no seu no seu e desce se for o caso de você usar um mosquetão tá então vamos abrir ele tá novinho ainda isso aqui me chegou também ontem ontem bom a diferença é nítida esse tem mola o outro não tinha ele tem mola aqui e é bem interessante a cabeça de corte dele aqui é a espessura e é bem considerável você aperta ele você você percebe que ele é um um apesar do tamanho ele é robusto tá e a cabeça a articulação aqui da cabeça aqui parece ser bem semelhante se não foi igual e aos alicates mesmo os maiores os grandes né os alicates dedicados aí que é alicate de corte ou de bico tá bem sólida mesma articulação e como vocês podem ver aqui ó o os dentes aqui fecha em 100% tá completamente fechado olha só isso aqui isso aqui sim alicate ó aqui ó viu muito mais firmeza certo certo você tem aqui os mordentes e ele é oval aqui certo então isso aqui te ajuda a pegar algo redondo ou então ó algo mais fino ele te ajuda a posicionar aqui é bem melhor com isso aqui sabe lá muito mais fácil algo redondo também um parafuso uma porca aqui já área de corte dele é uma área de corte cruzada ok então ela ela fecha assim ó uma sobre a outra vamos vamos para o teste aqui vamos pegar aqui algo não muito exagerado exagerado mas vamos ver fácil 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 sem muito esforço tá pelo esforço que eu coloquei aqui eu acredito que é possível cortar algo até mais espesso é muito bom corte dele tá e sistema de mola que eu acho que é ideal muito bom mesmo fecha perfeitamente olha aqui o que é alinhado certinho as ferramentas vão dar uma olhada e aí você abre e as outras se mexe um pouco mais é bem justo é a lâmina não não vai não corta corte é meio é ter um corte sim vai ajuda é possível realizar algumas coisas aqui vamos ver aqui a próxima ferramenta chave philips as ranhuras aqui da chave philips existem sim todas iguais como uma chave philips deve ser exatamente ao lado chave de fenda e o que 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 é isso aqui um abridor um abridor de garrafa abridor de garrafa chave de fenda e aqui uma serra que tipo de serra que é pseudo serra vamos ver tá é uma serra ela é para você se fazer uma comparação ela não tem dente travado tá igual os do victor nox ela assemelha bastante com uma faca de pão tá ela é afiada assim se passar corta tá mas ela não é não chega a ser uma serra para madeira é óbvio também o tamanho poxa mas ela é afiada corta tá bem semelhante com faca de pão aquelas faquinhas sabe aqui do outro lado uma lima isso aqui sim dois tipos de lima esse aqui eu nunca havia visto é só ranhuras verticais e esse aqui ranhuras cruzadas ok vamos para a próxima ferramenta puxa uma chave de fenda também menor que parece ser parece uma chave de fenda não consegui identificar direito a próxima ou será que não isso aqui é uma chave de fenda opa opa o que que é isso aqui bom esse esse aqui eu não sei bem esse aqui é a chave de fenda esse aqui do lado não identifiquei o que que é se é um vazador alguma coisa assim não vazador não é perfurador né agora uma coisa que eu achei aqui um pouco estranha esse abridor de lata aqui viu ele é extremamente pontiagudo e muito é não chega assim não vai me cortar não mas achei ele muito pontiagudo aqui para ser um um abridor de lata acho que não precisava ser tanto assim não meio hora que você vai tirar aqui você vai sacar ele se não tomar cuidado machuca bom mas é isso bom pessoal preço honesto é da onde que é é made in prs é república popular da china importado importado pela guepardo é da china também mas é um produto bom honesto muito bom isso aqui vai vai tá com a gente galera nos próximos aí nas nas montagens de edc que a gente vai fazer bom vamos ficar dentro da bainha aqui peraí é a guepardo vai tá comigo aí nos próximos nas próximas montagens gostaria muito que alguém da guepardo que eu disse esse vídeo aí quiser me mandar os produtos e esse aqui vai pro edc para as próximas montagens de edc dos nossos edcs aí que a gente vai estar falando sobre essa série isso aqui vai estar presente aí nos próximos beleza pessoal beleza pessoal e que vocês estão gostando que vocês estão gostando que vocês não estão gostando para a gente mexer Beleza pessoal, eu agradeço a todo mundo Até mais, valeu!